Lubela Colchões e Espumas, aqui você vai encontrar uma loja absolutamente completa. Se você está procurando os colchões tradicionais, camas box, aqui você vai encontrar. E tem também os colchões sob medida, eles vão fazer do jeito que você quiser. E tem mais, tem a linha de espumas, tem a linha completa para você que está montando o seu estúdio e quer fazer acústica. Para você que está querendo colchões, casca de ovo, colchonetes, casca de ovo. Tem reformas de colchões, tem colchões hospitalares, então aproveita, passa aqui. Sem contar que tem almofadas e estofados para alvenaria e paletes. Aqui na Marcílio Dias 2540, telefone e anota aí, 3622-4450. Tem o WhatsApp 997818554, uma loja completa. Lubela Colchões e Espuma.